Hoje é dia 18 de outubro, faz um mês do meu aniversário hoje. São meio dia e dez e hoje o dia tem coisa pra fazer, mas eu tô meio devagar, na real. De vez em quando acontecem coisas na nossa vida que estão fora do nosso controle e que deixam a gente se sentindo meio esquisito, talvez um pouco triste. E aí a gente precisa se dar uma respeitadinha. Então se eu tiver meio esquisita no vlog de hoje é por causa disso. Mas a gente tem umas coisas pra fazer e o que mais que tem... O que que eu ia falar? Eu esqueci o que eu ia falar, mas quando eu lembrar eu volto aqui. E aí eu tô com esses dois computadores abertos porque eu tô tentando encontrar uns arquivos aqui pra poder mexer neles aqui. Eu não sei se vai dar muito certo, mas a real é que eu queria montar nosso media kit. O que acontece é que desde que a gente mudou o nome do canal de fotografar na mesa pra Isabela e Felipe a gente nunca refez o nosso media kit. E aí como a gente tá sempre na correria, a gente dificilmente tira um tempo pra fazer isso. Mas chegou a hora, né Felipe? Chegou. Tá tomando café da manhã? Aham. Hum! O que temos aqui? É um armário, gente. Oh yes, meninas! É a felicidade da vida adulta, não é mesmo? Meu Deus, ainda tem o maior espelhão esse armário. É, são muitos espelhos. Olha isso aqui. O quarto dos espelhos? Oh yes! Quer contar pra gente um pouco sobre esse armário? Quero. Eu tenho muita roupa. Uhum. Tenho muita roupa. Tenho muita roupa. Embaixo dessa cama, tem muita roupa. Uhum. No armário da Isabela, tem roupa. Entendeu? É tipo... Quando eu vim e mudei pra São Paulo, né, eu não tinha dinheiro pra comprar um armário. Normal. Porque vocês sabem quanto custa um armário? Tem certeza que vocês nem imaginam se vocês nunca compraram um. Porque é muito mais caro do que se pode imaginar. Aí o que aconteceu? Eu não tinha dinheiro pra comprar um armário e minhas roupas ficavam todas, tipo, num saco, assim, de feira. Era um saco de feira. É, um saco de feira. Só que era horrível. Porque eu, todo dia de manhã, eu acordava e parecia que eu tava indo pra um brechó. E aí eu tinha que caçar no brechó pra achar uma roupa que eu ia conseguir usar. E aí quando eu achava duas roupas, tipo, uma parte de cima e uma de baixo que funcionava, não tava tudo amassado, não dava pra usar. Aí o Felipe e a Isabela me deram esse móvel aqui, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, na verdade. Era o móvel que tava na cozinha. Era o móvel da cozinha. Aí eu comprei essa uma arada. Oh, yes. Pra saber que eu não ia conseguir comprar um armário tão cedo. Eu comprei a arada, assim, pra quebrar o galho. Até que um dia eu consegui comprar o armário. Oh, yes. E aí eu comprei o armário. Tá aqui. Tá esse o armário. Você acha que vai caber todas as suas roupas aí? Então. Eu fiquei pensando sobre isso. Olha só como é dentro, é mó legal. Ah, mas vai caber bastante coisa, né? Não, vai, vai sim. O armário virou a novidade, a festa. Você não viu como ele chegou aí? Não, não viu. Eu saí quando eu voltei, ele tava aí. Ele pode ter falado da cama. Eu acho que foi da cama. Do chão pra cima, eu acho muito... Só que da cama também é longe pra caralho. Fernando, você vai conseguir sair daí? Ele vai ter que conseguir. Ah, ele vai conseguir. Se ele não conseguir, ele vai começar a mear. Ó. Você tá explorando ainda. Vai descer, Fernanda? Tá explorando aí. Boilhinho. É uma savana, né, esse armário? Vamos descendo. Vamos descendo? Por favor, Pepe, desce aqui. Tá muito bom ele andando de um lado pro outro. Bolinho, vem cá. Vai pro lado, vai pro lado. Ei, vem. Vamos descobrir agora como foi que ele subiu. Ah, ele pulou mesmo. É isso, gente. Já aceita. Eu acho que ele não tá conseguindo a defesa. Eu acho que ele tá pensando como que eu vou fazer. Tira o seu lado dali, criança. Ele vai pular em cima do seu... Caraca. Ó, lá vem ele. Ele vai se fuder se ele pular no cesto. O bolinho não vai. Ele vai afundar. Ele tá vendo a... Tá medindo a distância. Agora eu vou só te dizer que se ele pular direto no chão, essa primeira pulada ele vai se estabacar. Mas depois, meu amigo, ele vai... Acabou, acabou. Já era. Se ele conseguir desse... Ele machucou a pata? Ah, mais ou menos. Eu acho que não. Machucou. Machucou o bolinho. Machucou ou tá pensando que ia fazer de novo, né? Não sei. Eu acho que ele deu uma machucadinha nessa patinha ali, ó. Só pra esclarecer, o bolinho tomou só um susto mesmo. A princípio não parece que ele tá machucado, não. Inclusive, tá aqui comendo. É um vaso ótimo esse, Isabela. Não fala assim do gato. O Felipe tinha saído de casa ainda agora porque a gente tava precisando comprar um equipamento novo pra nossa produtora. Uma coisa que é muito importante, caso você esteja começando uma produtora e compre equipamentos e vá atender um cliente, é que você teste esse equipamento antes. Já não fizemos isso e já tomamos no cu, não é verdade, Felipe? Oi, testando. Tô me escutando. Tá testando o que aí? Olha só, tô testando o microfone de lapela. Eu sou, tipo, o conjunto completo. Tô ouvindo o que você falando aqui, segurando o meu gravador. Alô? Alô, som? Som. Tô precisando um imbecil. Tô gravando no gravador Zoom H1N, andando com esse negócio aqui. Vou dar uma volta pra ver se eu estiver me movimentando como que vai funcionar esse microfone. Tá mesmo? Fala aí comigo pra gente ver como fica sua voz aqui. Testando, testando um dois. Arrasou. É isso por hoje, pessoal. Já são cinco horas da tarde, talvez não seja o horário de almoçar, mas aqui está. Estamos almoçando. Vocês não podem dizer que eu não avisei que o dia ia ser meio esquisito. Eu não vou nem dizer o que tem dentro desse macarrão, porque vocês vão achar absurdo o que a gente está comendo. Fala, Duvel. Duvel. Fala pra câmera. Oi. Oi. Fala. Duvelina. Eu vou pegar o seu dedinho. Tá tudo bem? É a vida sem duvelina. Ah, mas vai deitar em cima de mim, né? Vou te contar uma coisa. É muita folga mesmo, viu? É muita folga. É muita folga do veneno. O que foi trazido ao nosso conhecimento? Felipe, você está muito hipnotizado. Uno de firma com escadinha dando pau em camaro amarelo. É muito bom. A gente chegou no vídeo chamado Os Rachas Mais Insanos de 2016, até Bicicleta Turbo. Um novo universo de YouTubes e abriu. Está muito sem graça isso, meu Deus. A parte triste de começar pelo melhor vídeo é que já acabou o entretenimento, né? É, realmente esse é o melhor vídeo. Não vale a pena ver nenhum outro. Uno de firma com escadinha dando pau no camaro amarelo. Ai, eu vou trabalhar. E a real é que a gente passa grande parte da nossa vida nos iludindo que a gente tem controle sobre as coisas. Parte porque a gente gosta de se iludir e parte porque a gente precisa achar que tem um controle mínimo do que acontece na nossa vida. A falta dessa sensação de controle transforma a nossa mente em um caos. E é exatamente isso que acontece quando alguma coisa te tira do seu curso normal. Em qualquer coisa que seja que você não optou por viver ou que foi jogada em cima de você, porque é só assim que a vida é. As coisas vão acontecendo e a gente não tem muito como prever, apesar de gostar de achar que tem. E está tudo bem se é assim que a gente funciona. A gente precisa se acalmar de alguma forma do caos que é a vida. E a forma que eu tenho de fazer isso é tentando o máximo possível controlar ou prever as coisas que podem acontecer pra bem ou pra mal. Mas a real é que de vez em quando elas fogem do nosso controle. E aí a minha cabeça fica um caos completo. E eu fico pensando um milhão de coisas que eu não consigo nem colocar direito em palavras. Porque foi simplesmente provocado por um negócio que eu não estava esperando muito. Então é difícil construir um raciocínio sobre isso. E eu odeio ter essa sensação. É por isso que talvez hoje o dia tenha sido um pouco desconexo. Porque admitir pra si mesmo que as coisas não estão no nosso controle não é uma tarefa muito fácil de fazer. Independente do quão evoluído você seja. Eu no caso não sou nada evoluído em relação a isso. Então eu fico só muito fora da realidade nesses dias. Aprendam a respeitar quando o caos atinge a sua vida. Tchau e até amanhã. Ah, sei. Hum, entendi então. Tá bem. Tá bom. Ótimo. Bom, falar comigo não fala. Mas na hora de deitar, né, Avelina?